Hoje, ah, deixa eu botar meu forninho aqui pra ver se o som tá bom, né, que às vezes dá uns pauzinhos aí. Vamos embora. Hoje, Dani, tudo bem? Você vai checar o som aí pra mim. Se o som tá bom, Gabriel, tudo bem? Acabei de responder um negócio pro... Aê, funcionando. Acabei de responder um negócio pro Gabriel, que ele me mandou. Olha, essa é pro Gabriel e todas as pessoas que queriam viver um salt burn, tá? Ele falou, ai, gente, minha mãe ficou chocada, que eu falei que eu trabalho porque eu preciso, senão eu ficaria o dia inteiro tentando série, né? Mas é isso mesmo, eu também. E hoje eu quero falar sobre, principalmente, o salt burn, o Priscila, um pouquinho, mas o Priscila não estreou ainda, né? Ele está na grande locadora mundial, então eu vou falar um pouquinho menos, porque eu sei que muitas pessoas não tiveram aí, né, a chance de ver ainda. Só correr ali na grande locadora e tal, ou então esperar a estreia oficial, que se não me engano, vai ser em janeiro. Deixa eu arrumar isso aqui. Eu não sei o que eu arrumei aqui com esse computador hoje. Que tá estranho. Mas aqui temos ela, a onça apaixonada. E quero saber se vocês assistiram salt burn, quem assistiu, quem não assistiu, este que é o segundo longa de Emerald Fennell. Ela, de Doce Vingança, de Promising Young Woman, né? De 2020, pelo qual ela ganhou o Oscar de roteiro. Eu já gostei muito do Promising Young Woman, porque é um filme de vingança, que é uma das premissas que eu particularmente mais gosto. O filme foi super chochado. Eu acho que as pessoas, assim, a crítica nunca atuou muito bem, que é uma vingança, né, contra a agressão sexual em faculdades, que é já epidêmico nos Estados Unidos, é um problema sério no mundo inteiro, na verdade, né? Mas o filme se passa lá. E ela conseguiu trazer comédia, sabe? Um humor dark, sombrio, pra dentro desse assunto. Algo que eu, na minha opinião, é extremamente difícil. Carrie Mulligan arrasou. Ela é uma super diretora. Ela fez Camilla in The Crown, a Emerald. Ela fez a Midge, Barbie grávida, no filme Barbie The Movie. Então, assim, multifacetada, multitalentos, a M, né? Como o Jacob Ellard e o Barry Cunnan estão chamando sua chefa. E o filme é produzido pela Margot Robbie, que também é outra, né, que teve aí, que foi o momento de 2023. Eu botei o Jacob Ellard porque eu estou obcecada. Antes, no Euphoria, sempre achei ele maravilhoso, o Nate Jacobs, né, etc. Mas, como os personagens ali do Sam Levinson são muito... Às vezes, eles são complexos, né? Mas são muito uma coisa. Eu não tinha visto ainda ali outras escolhas dele em outros papéis. E aí, eu assisti juntos, né, coladinho com o Gugu, Saltburn e Priscila. Então, você consegue ver aí a amplitude que o cara consegue chegar. Ele é super jovem, né? Ele tem, se não me engano, 26 anos. E eu achei, assim, o Elvis dele, antes de começar a falar de Saltburn, o Elvis dele foi perfeito porque eu não achei uma caricatura do Elvis, né? Eu finalmente vi o Baz Luhrmann há um tempo, né? E eu achei um pouco caricato, que também é o estilo do Baz Luhrmann, né? O próprio Jacob Bellard, numa entrevista, falou, gente, não é um esporte combativo a atuação, né? Então, não comparem as pessoas, mas é meio que inevitável falar assim, ai, gostei mais desse, né? Então, assim, Austin Butler também é um ator muito bom, mas é uma outra visão do Elvis, né? Que é o Elvis Showman. Então, ele tá sempre maquiado, parecendo Liberate, meio Trump, né? Meio laranja, como era mesmo a maquiagem do Elvis, se você for pegar os filmes pra ver e tal. Mas, né, tem essa coisa aí mais caricata, que era a mesma intenção, mas eu gostei do Elvis e do Jacob bem contido. Deixa eu ver um pouco aqui os comentários de todo mundo. Gente, antes de tudo, né? Queria mostrar a minha brusinha que eu ganhei da minha amiga Stephanie, que conheci no grupo do Quack. Gabriel também conheci no grupo do Quack. Quem quiser fazer parte, tá o link. Se não me engano, tá o link aqui, tá? Se não, coloca depois que acaba lá. Fala aí. E muito obrigada, Princesa Stephanie. Maravilhosa. E atrás também tem uma... Opa, não tirei aqui a etiqueta. Acabou de chegar. E atrás tem uma estampa maravilhosa também. Depois eu levanto e mostro. Para vocês. E obrigada, Stephanie. Eu amei. Já catei, já coloquei, já tô usando. Meu pai trouxe São Paulo pra mim hoje. Deixa eu ver aqui. Vocês estão falando. Beca, tudo bem? Gente, o The Body Awards está no ar. Primeira edição. Pra edição do ano que vem, a gente já tá ambicioso, já quer fazer, tipo... Vamos fazer ao vivo? Vamos. Vamos fazer lá na sua casa, Demir, com a tábua de Ouija, que a gente fala toda live? Vamos. E assim, essa é a nossa ambição. Porque é ir abrir o computador e fazer com a webcam. Normalmente, você é ao vivo e ficar conversando. Essa é a nossa grande ambição. Porque aqui é DIY. Foi muito mais, Gabriel, tá falando aqui, né? Southburn não era o que eu imaginava, mas foi muito mais. Amei, amei, amei. Eu acho que é assim, né? Eu amei Southburn. Eu tinha visto o trailer. Eu procurei ler pouca coisa sobre, pra ir bem, né? Surpresa. E eu achei que entregou demais, né? Eu sabia que tinha algumas cenas... Olha, que novinha! Sabia que tinha algumas cenas polêmicas, né? E que as pessoas estavam... E aí, eu fiquei esperando, confesso, o filme inteiro pelas cenas, né? Mas, além disso, eu acho que o filme é muito bem construído pra você ficar bem desconfortável o tempo todo. É aquele clima de bomba prestes a estourar, que eu amo. Seja através de o que vai acontecer, que a gente já tem mais ou menos uma ideia, né? Seja através disso, né? Do suspense em si, da narrativa. Seja através das cenas que você sabe que vão existir, que são polêmicas ou fortes ou, né? Memoráveis, vai, vamos dizer assim. E também pelas cenas de vergonha alheia. Olha, vergonha alheia é um sentimento bem complexo de se traduzir pra tela. Eu lembro que, assim, uma das maiores vergonhas alheias de filme, se vocês forem lembrando mais outras que vocês sentem ou sentiram, escreve aí nos comentários. Mas foi no filme Grandes Esperanças, se não me engano, é de 98. Adaptação do livro, né? Great Expectations. E foi a hora que o tio do... Esqueci o nome do personagem principal, mas é um nome bem famoso da literatura. Vai lá na exposição de arte dele e ele tá cheio de gente sofisticada. E ele chega com um frac, assim, dos anos 50, totalmente fora do que era o dress code. E aí a gente pensa, isso era 98, né? Filme de 98. Se fosse hoje, ele estaria super dentro, porque as regras... Não tem muito, né? Essas regras no ambiente de uma galeria mais, né? Qualquer coisa que você usar e sustentar, pode ser. Temos aí, né? A tendência Grandpa Chic, que vi no Bonita de Pele, de Jana Rosa, que é mais ou menos como a Billie Eilish estava vestida lá no Jimmy Fallon, né? Que é tipo um coletinho, um xadrez do vovô, uma bermudona e tal. E assim, isso é possível se você segurar. A Beca falou aqui, assisti Southburn, mas me impressionei mais pela fotografia que pelo roteiro. É demais. Assim, o filme é muito bonito. E agora, vamos pegar aí, né? Tem muita... A crítica especializada, que eu digo, assim, pessoal, New York Times, o The Guardian, eles... Eu senti um pouco que eles faziam muita questão de não gostar do filme por ser um artigo de cultura pop, né? E eu acho que muitas vezes eles estão fora de tune com o que está acontecendo na cultura pop. Porque as observações, assim, do jornalista, que eu acho que era um homem hétero, eu tenho certeza, na verdade, foram um pouco pudicas, eu achei, sabe? Então, assim, falando das cenas, né? Que todas têm um caráter sexual, eu achei pudico. E se ele achou, assim, tão super chocante. É chocante, mas ao mesmo tempo... É uma coisa visceral, né? É a tradução visual de uma super obsessão. E acho legal isso no cinema, né? Principalmente porque quem viu Saltburn e sabe da cena do cemitério... Eu vou dar spoiler, tá? Nesse vídeo. Eu, com certeza, vou dar spoiler. Quem viu a cena do cemitério sabe o que ele vai fazer lá na Terra, né? E quem não viu deve imaginar. Não sei que palavra que eu uso. Estava tchuteando lá. Tchuteando, amor, né? Com a terra que cobria a cova de Fílex, né? Tem morte, tem um monte de coisa. Eu acabo dando uns spoilers aí. E achei que... Sabe? Tem essa coisa de absorver completamente, tirar a força vital das pessoas ali envolvidas naquela situação. E ele faz isso literalmente na cena que ele fala eu sou um gumpiro para a Venisha, né? Ali e rola... E na cena da banheira, a famosa cena da banheira em que ele realmente, né? Vai lá beber a água do banho de Jacob Ellard que está ali premiada com mais coisas, né? Essa água de banho aí que as e-girls vendem. E aí, nos sites, né? Ele pegou de graça do Jacob Ellard. Ai, galera. E aí, assim... Gente, 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 gente. Que choco é esse? Gente, sério. O que vocês estão fazendo aí? Na vida de vocês que isso é tão absurdo, né? Vamos parar para pensar por esse lado também. Então, eu acho que o homem hétero ele fica bem chocado. Os homens e mulheres LGBTQ menos, bem menos. Assim, bem menos. As pessoas, assim... Viam até um TikTok que era hétero. Assim, LGBTQ. Então, o cara é ousado. Né? Então, tem isso. Dito isso, eu acho que a crítica foi um pouco careta e fora de cinco com a cultura pop. Também não significa que quem não gostou não entendeu. Que quem não gostou é careta. Que quem não gostou... Não, gente. A pessoa pode ter simplesmente não gostado porque é uma premissa que a gente já viu antes, né? Muitas vezes na literatura tem... Já até citaram aí o talentoso Ripley, que é maravilhoso, né? Que é com Matt Damon, Jude Law e Gwyneth Paltrow. Eu amo esse filme. A gente teve também até uma cena que foi inspirada o talentoso Ripley quando mata o Matt Damon, quando ele mata, né? O Dick Greenleaf, que é o Jude Law. A cena foi inspirada em O Sol por testemunha, que tinha também uma conotação homoerótica que na época não podia não podia ali ser explícita, né? Porém, temos isso na mitologia, temos isso na literatura, né? Me lembrou também um pouco, e até indico para quem gostou do South Byrne, a história secreta da Secret History, da Dona Tartt, que entra aí no gênero que as pessoas no TikTok estão chamando agora, que eu acho muito interessante, de Dark Academia, né? Que é esse gênero literário e, enfim, artístico que explora o lado sombrio das relações desenvolvidas dentro do ambiente acadêmico, né? universitário e de intelectualizado e etc, né? E Dark Academia a gente viu muito também no Rope do... Eu sempre esqueço o nome em português. Ai, foi alfabetizado em inglês. Não, é que eu pego sempre os originais que ficam na minha cabeça e os outros não. Esqueci. Rope do Alfred Hitchcock que dois alunos cometem um assassinato, que é a primeira cena do filme, com uma corda, né? E convida um professor de filosofia pra jantar e tem um grande jantar na casa, né? Porque eles entram... Dá a entender que eles matam esse cara para impressionar o professor que na época estava tendo um debate moral, filosófico, né? Sempre entra nessa questão aí a faculdade e... A filosofia, né? No geral. E grandes autores como o Nietzsche, por exemplo, entram nessa questão do que é moral, né? Do que... O que o homem... O que é social em cima do homem? O que é moral? A moral? Por quê? Né? Então, quem gostou de Southburn também vai gostar do Rope do Hitchcock, do livro da Dona Tartt. A própria Em, Emrofeno, ela... Numa entrevista que ela deu, não sei pra que veículo, porque eu vi cortado no TikTok. Esse é um do TikTok que a gente consegue lembrar as fontes, né? Mas vocês vão achar. Ela cita todos os livros ali, diversos livros por influência pro roteiro de Southburn, né? Que também trazem essa premissa, né? Ou algo parecido. E eu, como não tinha lido nenhum, não vou recomendar porque eu não li. Ah, mas... A Emrof leu e aí eu salvei lá o TikTok e achei interessante. Deixa eu ver aqui. Festim diabólico, Beatriz Ruiz. Muito obrigada. Olha, que nome muito melhor, né? Do que Rope. Amei a baixaria, o My Night de Prato falou. Então, gente, é isso. Tá todo mundo amando essas cenas, né? E eu acho que a crítica especializada que eu lia do Guardian, New York Times, também foram as que mais me chamaram a atenção por serem negativas, né? Acham que está lá pelo choque velho. Não estão. Pra mim, totalmente justificado. É porque, só porque os personagens, né? Não estão onde normalmente são colocados. Eu acho que a pessoa chama de choque velho. Se fosse um filme heterotope, ninguém ia achar estranho, né? Mas todo mundo é bem fluido ali. Então, o cara fica, ué, isso aqui não tem muito uma delimitação do que é, do que pode ser, do que não é. Precisa ter a delimitação, sabe? Então, assim, achei muito, um pouco antiquado, mas não significa que quem não gostou não tem razão, quem não gostou não gostou, entendeu? Só falou, ai, não gostei, já vi, cansei. Juma, olhos de coração, Renan Santos falou, Daniela Crispim, tudo bem com você? BookTok, exatamente, livro da Academia, Academia, Neon Demon, tem umas coisas, né? vampiros sociais, vampiros literais, né? Aqui, quem falou vampiros sociais foi a Dani Martins. Tipo, ele é um vampiro, né? Social, e ele é um vampiro literal na cena da avenixa, na cena da banheira, essa coisa de sugar a força vital e de perceber onde o calo aperta para cada um, para ver se ele consegue, através da vulnerabilidade das pessoas, ter acesso a uma coisa que jamais ele teria. Eu vi também uma discussão muito interessante que uma inglesa falou, uma menina, né? Da Inglaterra, que esse filme acaba sendo bem específico de um sistema de classes, né? Da Inglaterra, onde não existe mobilidade social ainda, né? Ainda existe a família real, o pai do Jacob Ellard, que se chama Felix, ele é Sir, ele chama Sir James, né? Eu acho. Ele é um Sir, então, assim, é um lugar onde existe título de nobreza, então, a gente aqui deste lado do oceano, né? Tem um sistema de classes, mas ele é um pouco embaralhado, né? As linhas são um pouco mais embaçadas e o dinheiro, às vezes, acaba fazendo um papel maior do que o old money, né? Digamos assim, aquilo ali é old money, old money, eles estão morando num castelo, numa propriedade, o cara é Sir, tem a cama do Henrique oitavo, tem não sei o que, lá, 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 são coisas, lugares onde você só tem acesso se você herdar ou se você fizer como o óleo mesmo, né? Passar a faca ali em todo mundo por essa diversão, né? Pelo jeito como uma vingança silenciosa e solitária de se sentir inferiorizado pelo sistema de classes, digamos assim, né? Um eat the rich. mas é isso que é interessante, né? Os personagens, o filme também não pega essa premissa e fala fuck the rich, né? Mas mostra também como a aristocracia ali, né? E a nobreza, no caso, britânica, pode ser completamente superficial, pode transitar por onde ela quiser, há muito poucas consequências, tudo bem não saber onde é Liverpool, não interessa, que eles são desinformados, né? Aquela forma de Liverpool, ah, é no norte, tipo, foda-se, foda-se, né? Onde todo mundo, quando o Oliver Quick, né? Que faz um Oliver Twist, chega lá na escola, é... Todo mundo sabe que ele é pobre, sabe? Bateu o olho, ele é pobre, e é pobre, a gente sabe, ele é pobre, o código das pessoas, né? Desses aristocratas, é totalmente diferente do que a gente conhece, né? E, como eu falei, não tem essa mobilidade social, eles casam entre si, é o costume, sempre foi, eles não aceitam pessoas, que até essa inglesa falou que existe um termo, né? Que é non-you, non-you, que é, que seria o you de UK, né? Mas quem não é dessa nobreza aí, que herda títulos, propriedades, e... uma riqueza geracional praticamente infinita, né? Quase não dá pra se medir, né? E aí a gente tem o personagem do Felix, que é altamente carismático, que é vivido pelo Jacob Ellard, ele é magnético, ele é maravilhoso, mas muito parecido com o Dick Greenleaf também, do talentoso Ripley, ele cansa das coisas, das pessoas, ele é, ele tem aquele tédio perpétuo, e ele não tem pra muito, né? Assim, muitos desafios na vida, né? É quase que umas férias ir pra faculdade de Oxford pra ele, porque o futuro dele, ele já tem, não tem mais nada, né? Então, é uma pessoa que nasceu para aproveitar, então, ele tem pouquíssimos conflitos com relação a isso, né? Tanto que ele faz, quando ele vai fazer o Grand Tour ali, da propriedade do castelo, o software, isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é isso, beijou, sabe? Tipo, é tudo muito entediado, então ele dá a se entender ao longo dos diálogos que ele também é uma pessoa facilmente entediada, né? entediável com seus amigos e ele fica com dó do Oliver, né? E fica, o Oliver faz um favor pra ele, né? De emprestar uma bicicleta pra ele chegar num lugar e tal. Ai, gente, peraí que eu preciso colocar no, no, na tomada, peraí, peraí. Pronto, devia ter uma luz aqui, não era pra ligar, mas vai ficar aí. Então ele pega aí o Oliver pra retribuir um favor, fica quase como um pet, assim, dele, né? Ele tem dó. Ele tem um pouquinho de dó do cara e fala, ah, esse aqui é meu amigão e tal, lá, lá, lá. E aí quando ele começa a ficar meio cansado já do, do Oliver, né? Por uma série de fatores, ele já viu, ah, sabe? Ele manda o cara arrumar assim, ah, arruma aqui pra mim, ele, ah, vou arrumar, não me enche, tchau, depois a gente se vê, já fica meio cansado, o Oliver, então, vem contar a sua história. Uma história dramática, uma história de uma família corrompida, uma história de vícios, né? Ele fala que o pai super alcoólatra, agrediu a mãe, a mãe também, né? Com problemas de abuso de substâncias e etc. E tal. E aí, a gente vê que ele vai passar o período do verão sozinho ali na formatura e tal, né? Ele fala depois que o pai morreu, faz todo um drama e tal, ele fala, vem comigo pra minha casa em Salzburg, né? Ele não vou, imagina, super chique, eu vou ler, não, 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 eu sempre levo alguém, tá tudo bem. E é aí que a gente tem ali a segunda metade do filme, a primeira metade, esse Oliver aí, né? Um tanto quanto estranho, tímido, também, a lá, Matt Damon em Palmitoso Ripley, né? E aí, ele vai desenvolvendo, a partir da observação desses jovens Reikos, uma confiança e vai dando uma imitada ali, vai criando uma confiança para, então, começar o seu Hunger Games, né? Os seus jogos, quer que você falasse, o que que esse homem vai arrumar, né? O que que esse carinha vai arrumar? Temos também o personagem do Farley, que eu vi todo mundo aí já comentando, o Farley, 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 sim, Farley insuportável, e aí é muito engraçado, porque a gente vê que o Farley, né? Ele é o que eles chamam de mixed race, né? Ele é preto and branco, então, ele já é um pouco relegado ali, né? Renegado, relegado. É um pouco renegado pela família aristocrata britânica e a mãe dele já é considerada uma rebelde porque ela foi para os Estados Unidos, então, ela saiu desse rolê da nobreza, ela se casou com um americano, provavelmente o pai dele é negro e a mãe é branca, então, além da mãe ter fugido para os Estados Unidos, né? Ele é mixed race e tal, mas, ele é da família, então, assim, ele tem esses privilégios old money, apesar de que a mãe dele conta com o dinheiro da família do Félix, então, ele também tem que se submeter aí a pedir essa grana, quem paga a faculdade dele é o pai do Félix, né? E ele é um primo chato, alguém falou aí, né? Tipo, ai meu Deus, que chato! Ele é, e ele é sim, ele não está nem aí, ele veio para causar, ele se liga no Oliver, já odeia o Oliver porque o Oliver é pobre, desde o início, fala, ai, ai, que gracinha, ele veio de cachecol, e ele só quer cagar na cabeça do Oliver por diversão, né? E aí, quando ele começa a ser aceito no círculo, chega para a Southburn, ele fala, não acredito que esse insupor chegou aqui. E ele também é o primeiro a catar que ele tem alguma coisa ali por trás de tudo, dessa carinha aí de anjo. E a carinha é de anjo mesmo, né? Porque ele chega já em Southburn e a mãe, ai, que lindo, deixa eu ver seus olhos azuis, ai, eu odeio a velhura, não sei o quê. A personagem, nossa querida Gone Girl, né? Rosamund Pike, ela é maravilhosa e as falas mais engraçadas estão nesse personagem da Rosamund Pike e ela também é a pessoa que mais incorpora a futilidade aí, né? Da burguesia. Então, é... tem esse humor sombrio também, né? Uma hora, um dos personagens está numa situação horrorosa, no meio de um labirinto e aí ela fala, gente, a polícia não consegue chegar e entrar lá porque ele tá todo se perdendo no labirinto. Ou então, quando ela fala, ai, eu andava muito com o pessoal do Blur, né? Do Britpop, do Blur, do Oasis, né? Adorava andar nesse grupo de pessoas, mas aí, quando saiu Common People, que é uma música do Paul, eu nem conheci direito Jarvis Cocker, mas aí ele fala na letra, she came from Greece, she had a thirst for knowledge, né? Que ela veio da Grécia e teve, e tinha uma sede por sabedoria, por conhecimento. eu nunca tive sede de conhecimento, eu nunca conheci que sabe de nada. Como era eu? Imagina, eu dei um tempo dessa galera e tal. Então, assim, ela, ao longo do filme, ela tem poucas cenas, né? Não é centrado nela, mas a presença dela é fundamental, é maravilhosa. e ela marca essa coisa sombria e nonchalã, assim, da aristocracia aí, né? Desses super ricos, old money, ai, coceira, da Inglaterra. Temos uma cena muito maravilhosa também. Temos a Venisha, como não falar de Venisha e Pamela, né? Venisha, que é armando Felix, né? que ela é descrita pela mãe como incontinente sexual. Ela sempre foi assim, distribuindo para todo mundo desde os 14 anos. E aí, ela cita, aviso de gatilho para transtornos alimentares, ela cita que a Venisha tem bulimia, né? E ela falou assim, ah, chega uma fase que ia passar, mas não passou. Até hoje ela tá fazendo isso? Conversando com o Oliver. Até hoje ela tá fazendo isso? E nem funcionar tá funcionando, né? Quer dizer, então já é aquela mãe e a menina sim, né? Uma tripa. E aí é aquela mãe já que tá julgando a filha, já tá, ah, queria tanto que ela arrumasse um cara, ou mulher também, porque não me importa, eu fui lésbita há um tempo, mas achava tudo muito molhado. Os homens são melhores, né? Mais sequinhos e tal. Então assim, ela tem umas falas muito engraçadas. Então dá pra ver aí que a Venisha, ela é aquela poor little rich girl, né? Que é super rica, mas não tem tanta atenção, né? O Félix é o sol do bagulho. O Félix é a cola que liga aquela família toda junta, né? E aí temos Pamela, uma amiga, rica também, da Elspeth, né? Que é a personagem da Rosamund Pike, que está em Southburn e a gente percebe que ela já tá lá uma carinha, porque o pessoal tá meio de saco cheio dela, né? E ela bem exótica também, sabe? E aí a gente vê que é uma pessoa lá com a tatua assim, Daddy. Então você já, só nisso você já fala, ai meu Deus, lá chegou, chegou, né? Ela chegou com o seu drama, com os seus problemas e ela fala, nossa, então a Pamela tava namorando um cara que de repente começou a matar umas pessoas, um bilionário aí e tal, né? E a Pamela morre. A mulher manda ela embora da casa de Southburn, né? Ela até fala assim, ai eu arrumei um lugar pra ficar na casa do meu primo, um flat e tal, dá pra ver que ela não é tão rica quanto o Rosamund Pike. Ela, ai que bom, mas será? Que saudade. Ela, não posso ficar mais. Ela, não imagina, vai embora, tchau. E já expulsa a menina, né? A Carrie Mulligan que faz a Pamela maravilhosa, estilosa, eu amei as roupas dela. E aí já fala mal dela e de repente a Pamela morre. Não fica muito claro como, mas ela fala assim, ai, então a Pamela também, né? Faz qualquer coisa por atenção. Isso é uma fala muito maravilhosa, do tipo, ai, morreu pra chamar atenção, né? Sendo que nem é citado o motivo, pode ter sido o bilionário que matou ela. Então, você vê que tem uma série de regras, né? Do que é atenção, do que é educado. E logo que o Oliver chega na propriedade assim, né? A gente vê muitas, muitos sinais, né? De que ele não é adequado e muitos sinais de que ele vai sim querer manipular as pessoas, né? Aquela peça lá que tem um teatrinho de fantoches, né? Não é bem fantoche, não sei como é que chama aquilo. Parece uns bonequinhos de papel que você mexe dentro de uma caixa de vidro, assim, né? Em madeira. E aí, ele mexendo ali são as cordinhas mesmo que ele vai mexer com as pessoas. Vou dar uma lida nos comentários aqui que tem vários e eu tô aqui, ó. Plá, 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 plá. É tipo marionete, mas não é marionete, né? Ela tem corpinho, ela é 3D. Esse daí são tipo uns papelzinhos, uma folhinha de metal portada em forma de personagens e de uma caixa. Vamos chamar de marionete que eu acho que tá bom, né? Manchester Movement. Is that what you're talking about? E o pai? Gente, esse ator é maravilhoso. Esqueci o nome dele. Ele fez o... Nunca vou esquecer que é uma série que eu assisto demais, que é Girls. Até hoje, assim, eu reassisto. e ele fez o... Pra quem é fã de Girls, o colega de rehab da Jessa. Quando eles saem da rehab, eles estão cheirando cocaína pro Nova York inteiro. E ele quer ser um cara interessante, místico, mágico e ele é só um loser. Assim, é muito interessante esse personagem que ele fez. E fez ali uma participação de um ou dois episódios, três, no máximo. E ele conseguiu contar, assim, tanta coisa, né? Pegar o roteiro da Lina, que escrevia muito bem, não sei como tá agora. Aqui, ó. Fê, você também achou que o filme não faz esforço nenhum pra se parecer que tá acontecendo em 2006, 2007? Achei. Fora a trilha sonora, né? Que a gente tem ali alguma... A gente tem muitas coisas retrôs. Mas achei. Mas eu achei uma coisa boa, sabe? Eu acho que a gente tem só muitos filmes se passando nessa época, pré-popularização do smartphone. Porque o smartphone tira tudo. Tira tudo, né? Sugou tudo. A gente é capaz de não acreditar numa narrativa se as pessoas não tiverem enfiada dentro do celular, né? E aí parece que em alguns gêneros isso faz sentido. Quando a pessoa tá em muito perigo, né? Tá correndo de um assassino. Ai, quebrou meu telefone. Joga no mato. Eu sinto que várias coisas que têm que ser criadas enfraquecem a trama pra justificar a ausência desse robô que tá na nossa vida agora. E a gente é um ciborguinho já. Ninguém fica sem. Eu... Gente, eu não sei o que acontece ficar sem assim. É tipo... Ai, meu Deus! Sem o celular, né? Não. Quando você tá conversando com alguém, né? Fazendo alguma coisa. Claro que você é capaz mas no dia a dia tanto de coisa que eu uso pra fazer isso todos nós trabalham nisso. Eu escrevo volteiro no notes do telefone, sabe? Então eu acho que é isso. Mas eu gostei que não fez muito esforço mas não fez mesmo. E eu acho também que é assim como Cruel Intentions que também, né? Fez sucesso aí por ser essa por ter esse esse viés dos ricos americanos ou os money, né? E como eles brincam com os sentimentos e a vida das pessoas não vale absolutamente nada o que vale são as regras da própria burguesia ali só, né? Então eu acho que é meio isso, assim Cruel Intentions se passava na época que se passava que é final dos 90 se não me engano mas assim as roupas nada ali tinha a ver com nada então eu acho que ele tem o seu próprio universo dentro de figurino que aliás sempre belíssimos os figurinos e também contando suas histórias, né? E cheio de simbolismo também a festa ele é o o viado, né? Que seria a caça mas na verdade tem ali uma sinalização da mitologia com o minotauro que tá ali em cima, né? Do do labirinto enorme ou o Félix que eles até falaram ah, pode ser também uma analogia a Ícaro, né? Que teve a sua queda porque acabou voando muito perto do sol depois ele teve problemas com a pele com a água porque voou muito perto da água ou antes a água não me lembro faz muito tempo que eu li esse negócio e aí eu me lembrei muito de Romeo e Julieta com esse design da asa, né? Então achei um pouco visualmente nostálgico interessante acho que tem ali um o Félix ele tem um um diálogo ali deles que eu acho muito interessante que ele fala assim eu não sei quem você é na legenda, né? Mas você faz o meu sangue gelar mas ele fala, né? Eu não sei o que você é e eu acho isso muito interessante porque ele já tá pensando não sei se você é tipo um sociopata um psicopata um, né? Porque enfim o personagem do Oliver se desfez na frente do Félix do Félix eu dei uns spoilers mas não quero dar mais agora numa situação que o Félix quis ser legal, né? Ele era gente boa assim apesar de não ter aquele apego todo, né? Dentro de um código de conduta ninguém é totalmente bom ou mal mas ele se compadeceu ali do Oliver levou ele pra software organizou esse rolezinho aí que deu tudo errado né? Onde o personagem do Oliver se desfez completamente ele tava só esperando o aniversário do Oliver passar pra dar um chute na bunda dele e falar meu, o que é isso, né? E ele falando não sei o que você é mas você faz o meu sangue gelar e ele ainda fala uma coisa muito maravilhosa ele ainda fala não, essa fala me lembrou uma coisa muito maravilhosa que é se vocês viram a temporada 4 se não me engano de Skins o Cook pra quem viu fala pro psicólogo da F você não sabe o que eu sou you don't know what I am aí ele fala I'm Cook e acaba a série acaba aí e eu me chamou atenção justamente porque ele era uma pessoa violenta então assim já tem essa despersonalização desumanização mesmo de uma pessoa fria e tal e eu acho muito interessante que ele sempre nessa questão o Oliver não, eu amava ele eu amava ele será que eu estava apaixonada por ele eu amava eu acho que ele era um sociopato que ele não conseguia nem desenvolver uma conexão genuína com absolutamente ninguém não tinha com os pais não tinha com os irmãos não tinha com as pessoas que ele manipulou até o fim até conseguir o que ele queria e é isso tá comemorando ele com ele sozinho ele é o centro do mundo dele sempre foi sempre será não é capaz de se relacionar não é capaz de ter empatia não é capaz de amar então essa pergunta permeia o filme eu acho que ele é um psicão né não é capaz de amar deixa eu ver aqui a cena final não sai da minha cabeça a cena final eu vi as pessoas criticando também né ai não passa de um clipe é como se ela colasse um clipe no outro isso é ruim tem gente que acha mas eu não acho não eu gosto acho que é a linguagem sabe a linguagem é essa a gente ou na cultura popular gosta-se disso desse tipo de linguagem se bem feito não empobrece a narrativa eu acho que inclusive ela aproveitou de ser super extremamente pop e usar essa linguagem do videoclipe de uma forma intensa e muito bem feita eu lembro quando o Nolan lançou Amnésia ele foi super criticado por algumas pessoas também do tipo é linguagem videoclipe não linear e né umas montagens assim bem videoclípticas que horror não sei o que eu acho que vale tudo aí no cinema eu gosto muito de pessoas que experimentam com a linguagem às vezes pra mim dá certo às vezes não dá tem gente que detesta beleza mas eu não tenho essa não acho que tem que ter essa pureza e tal né ah e o filme que eu lembrei também é o Teoreme do Pasolini que fala também sobre essa nonchalância aí da burguesia e a ausência de sentimentos né vamos falar de mais cenas mas eu vou ver os comentários nada vai mudar a minha opinião de que amei esse filme eu também Henrique nada na ira tudo bem ela falou Pamela melhor figurino amei a melhor personagem amei o figurino dela Amanda beijo eu vou ver aqui a Little é o Ademir que me chama de Little e a Adriana também achei a cena da menstruação mais incômoda que a da banheira gente é maravilhosa essa cena maravilhosa maravilhosa e eu adorei o uso desses fluidos todos body juices é pra obsessão do Oliver sem limites né ele quer sugar as pessoas mesmo ai eu não assisti o Drag Race UK Henrique então não sei não tive essa ref Farley que primo chato disse Dani Martins meu insuportável Farley Erika disse que saiu do trabalho correndo pra ver bem-vinda ó a Louisiana Louisiana primeiro personagem do Jacob que não fiquei com body por causa da imagem do Nate que ficou na minha cabeça puta total eu tinha isso também e aí eu falava não sei o que que eu acho estranho do Jacob Ballard talvez seja isso também mas agora eu já sou fã fã desde criança do Jacob Ballard e olha que eu assisti esse filme depois de Priscila entregou carisma entregou entregou tudo e ele nasceu na cidade da Austrália que eu morei quando eu fiz no intercâmbio eu fui pra Brisbane ele é de lá então já já falei ah meu amigo meu de Brisbane Becca Santana Becca também saudades ai acho o Farley muito alguém com síndrome de Regina George é isso é isso né a tão discutida síndrome de Regina George que não cabe mais no momento fim do mundo apocalipse non-chique que a gente tá vivendo não cabe mais não cabe mais não é legal ser assim não é legal ser do malzinho não é legal ser acidinho sabe não é ninguém tem paciência mais pra isso é Gabi tive a impressão de que da metade do filme pro final as coisas aconteceram muito rápido eu não sei porque eu fiquei assim ó colada na verdade no computador eu fiquei colada no computador tipo meu Deus meu Deus meu Deus alguém até perguntou ai que hora você faz xixi nesse filme se for assistir no cinema eu falei não faz porque pra mim tudo foi muito é sabe me chamou muita atenção ah Felícia agora que eu vi que você tá aí é absolutamente fabulous sabe que eu me lembrei muito do Webfab porque é a personagem ali da Rosamund Pike principalmente né ela é como se fosse a verdade da sátira do Webfab quando elas estão sabe ali transitando por ambientes que elas são descoladas né pra participar mas que elas estão preocupadas com a etiqueta social que é é necessária ali no lugar me lembrou sim um pouco do Webfab é a Rosamund tem um que de Kathy Hilton também tem super a Dani falou aqui ó Feira achei o filme meio estilo de O Sacrifício e do Servo Sagrado acho que a referência do Oliver foi uma referência acho que a fantasia do Oliver foi uma referência alguém mais então teve isso né será que ela fez essa ref do é o filme do Yorgos Latmos né também veio aí com Little Four Little Things não tem ainda não sei se tem na grande locadora mas que já também promete e tem cenas também que falaram que são polemiquetes assim né chamam a atenção como ficar para sempre na sua cabeça será que a Felicia está aqui Cruel Intentions é remake é verdade Cruel Intentions é remake ele é uma adaptação do Ligações Perigosas né com uma releitura moderna mas existe o filme também de Ligações Perigosas com a Glenn Close e o John Malkovich que é assim e é a o final ali da Sarah Michelle Gellar né na frente da escola com Biller Sweet Symphony onde ela é exposta na frente de todos a personagem da Glenn Close no 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 original digamos assim né da adaptação primeira para o cinema de Ligações Perigosas ela é exposta na ópera e ela vaiadíssima na ópera e ela sai a Marquesa gente tudo porque ela e o John Malkovich resolveram destruir a vida de uma pessoa por diversão porque eles são ricos entediados eles podem não há consequências mas houve no caso para a Marquesa né querida Marquesa tem um amigo meu que ama esse filme que é o René Guerra beijo René se você assistir deixa eu ver o que mais temos aqui a Felícia colocou que o cara apanhou de um robô eu vi isso gente no Instagram eu não sei para que fechar com robô não sei para que todo mundo já viu o filme que isso dá merda a ficção já sabe os caras escrevem livros desde 1940 que isso aí vai dar merda estão querendo então vai gente falta de aviso não foi na apresentação na apresentação de Vogue isso mesmo Jamston Sparkle disse Madonna o vestido da Glenn Close nesse filme na apresentação de Vogue icônico exatamente a Juliana me perguntou se eu vi May December não vi ainda vou ver depois que eu voltar de viagem agora antes de falar mais de Priscila eu queria falar um pouco sobre as premonições o tão famoso foreshadowing que existe nas cenas aí talvez haja o que haja talvez rolem uns spoilers aí mas tudo bem a gente tem na cena da eu acho que o mais interessante é na mesa do café da manhã e aí a Vinicius está contando que a amiga dela Shelly a empregada de uma amiga dela chamada Shelly estavam estava lá limpando a casa e viu a Shelly passar na janela e deu um tchauzinho e a Shelly deu um tchauzinho de volta e aí ela se lembrou que a Shelly estava na Itália e aí minutos depois ficou confirmada a morte de Shelly e que Vinicius está contando essa esse rolê que rolou com a amiga dela Shelly que morreu o Félix está na mesa ouvindo falando não, não, não odeio essa história não quero ouvir e ele mesmo passa na janela com a roupa que ele está na mesa do café da manhã ele faz dar uma passadinha rapidinho quando depois temos a cena da sala de jantar vermelha quando o corpo do moço que morreu vai passar pela janela só que na maca e aí o mordomo chamado Duncan e ele é uma figura muito interessante o Duncan porque ele que comanda o show ali então assim você vê que ele tem uma participação pequena mas ele já cata o Oliver tipo querido você não é o primeiro vampiro social que eu vejo aqui nessa propriedade eles podem ser idiotas mas eu não sou e aí o Oliver responde talvez na cena do ovo que já vou falar na sequência né o fato é que a maca do moço que morreu vai passar ali na frente da cortina e aí ele fala Sir pro Sir Jamie né James posso fechar as cortinas porque o legista vai passar aqui pra levar o corpo né pro necrotério a maca vai passar bem aqui com uma janela gigantesca do castelo né ele sim pode fechar aí ele vai fechando e a sala de jantar vai ficando completamente vermelha né e aí eu li um comentário tão bom esses dias do tiktok falando assim você sabe que algo bem estranho tá prestes a acontecer quando a sala fica inteira vermelha né no filme e é bem por aí aí o Duncan o mordomo ele tenta que tenta que tenta fechar a cortina não consegue aí o cada um tem uma reação que é uma premonição de como eles vão morrer acho que eu nem vou contar pra vocês assistirem né mas não sei se vocês lembram a Avenida já tá lá vou contar assim colocando vinho aí o vinho escorre o pai tá negando a realidade né não quero ouvir o que o Félix fez na cena lá da sua própria premonição a Elspeth que é a Rosamund Pike engasga né ela fica meio engasgada o Farley não faz nada enfim porque o final do Farley fica ali né um pouco ao deus dará eu achei né só isso que eu achei tá é compreensível dá pra entender não fica nenhuma ponta super solta mas ficou ao deus dará um pouquinho sendo que ele era um personagem ali que eu acho que merecia um finalzinho um pouquinho mais interessante mas assim potes também aconteceu tanta coisa né então o barulho o barulho assim vai a maquinha assim vamos falar da cena do ovo cena do ovo essa cena dá muita aflição até porque nessa cena do jantar a pessoa tinha acabado de ser encontrada a morte e eles ficam no jantar principalmente o pai e a mãe ali né da família matriarca patriarca eles fingem que nada aconteceu enquanto as pessoas estão desoladas do tipo como ninguém está comentando sobre isso eles estão falando sobre massa de bolo sobre oh yes sabe aquela coisa frugal aquela conversa superficial também uma das etiquetas dessa burguesia no universo do filme da Inglaterra onde a etiqueta manda você ter ali uma atitude de stiff upper lip que eles chamam que é do tipo as adversidades morrem aqui acabou bola pra frente a gente tem que seguir não se chora não se não se apega sabe uma coisa um pouco de distanciamento sentimental emocional nem existe né então por mais que as pessoas sim estavam sofrendo claramente elas se mantinham numa conversa frívola né com muito pouco a substância frugalzinha e uma cortina na cara realmente né então dá muito a gente nem vai falar nada pelo amor de Deus e a cena do ovo que eu falei era era a cena em que ele vai tomar o café da manhã o primeiro café da manhã na propriedade na moção e aí ele chega e fala pede pro Duncan pro Mordomo né eu queria um full English breakfast e aí ele fala não o café da manhã tá aqui mas você pede o ovo ele ah é o ovo ele eu quero um ovo tal com a gema mole só que sempre o ovo nessas circunstâncias está com a gema mole então veio o extra mole sei lá e aí ele fala ele pede mole porque ele sabe que talvez seja a etiqueta e ele fala de uma maneira que não é a correta e aí ele devolve eu falo na verdade essa aqui não vai me fazer bem então você não sabe se foi um power play dele ali né do tipo você também não pertence sabe para de me julgar ou se ele realmente quis mostrar ali que ele era totalmente inadequado para aquela situação inspirar até um pouco de compaixão do seu amigo né tipo coitado ele não é dessa desse rolê aqui né aí o final eu acho que ele vai mudando fisicamente inclusive vocês não acham o Oliver ele vai ficando mais fortinho vai ficando mais bombado ali né mais rasgado se a gente pega ele parece que ele está franzindo frágil e assim na hora do aniversário ele já está rasgado ali né então ele vai a medida que ele ganha confiança parece que o físico dele vai mudando né tipo o Marilyn Monroe effect como se ele tivesse ligado isso agora é Marcos Magalhães disse essa bendita diretora fez com que as cenas da moça banheira e do inspirador sendo arrancado fossem de certa forma lindas ou eu estou precisando de tratamento mesmo era um tratamento era uma pergunta eu achei maravilhosas também e eu acho que é nesse sentido assim né que o pessoal fala ai tem muitas montagens tem essa coisa videoclíptica mas sim ficou foi foi bonita bonita realmente não precisa de tratamento não e assim eu acho que é um filme para pessoas estranhas é um filme que vai apavorar os normes né vai assustar os normes e a gente que é weird holy weirdos a gente tá de boa e a gente amou e quem não gostou tem seus motivos também não significa que a pessoa é enorme ou não vocês entenderam tudo né vocês entenderam é sim Gabi falou foi reparou que o Oliver guardou as pedras de cada um da família em cima do teatro sim detalhe né eu falo não precisa de tratamento tá tudo certo tá eu aqui psicóloga é eu achei a Julia falou aqui né a cena da banheira é incrível a atriz da Vinisha é bem talentosa gente muito o Farley também incrível eu achei o elenco é não podia ter um elenco melhor para para esse filme sabe eu vi até o Barry Cunan e o Jacob Allard falando assim a temporada do Barry né e ele é excelente eu vi ele no Bansha de Seren que assim gente quem é esse ator que apareceu 30 segundos né no filme o personagem dele era mais alegórico ali dentro da história e roubou tudo né roubou assim pegou pra ele assim mesmo né as atenções que esse filme também é bem legal e o do Sacred Deer né também muito legal o vermelho da banheira exatamente né eu acho muito legal que foi feito vermelho que é um red room né que já é morte iminente né como nos diria o grande grande inesquecível tão sonhado iluminado e mostrar a cena de cima dá uma impressão de que de fato foi ele que mexeu nas cordinhas na vida de todos total Fê acha que será indicado ao Oscar ai olha eu acho que sim se tiver tempo dentro da eu nunca sei qual é a janela que pode indicar ou não se tiver eu acho que vai ser indicado sim viu é é Henrique falou assim agora aqui parei pra pensar ele olha ele olha uma vez pra marinete de frente espectador e depois de cima manipulador total e eu acho que essa coisa dele crescer fisicamente também né ele vai ficando mais parecido com o Félix que é um cara forte que é alto né solar e tal no final ele já tá lá bronzeado forte rico dançando Sofia L. Baxter Murder on the Dance Floor então a gente tem ali vários momentos musicais maravilhosos né eu falei ontem que a música da Princess Superstar chamava Mistakes não é chama Perfect não sei de onde que eu tirei que era Mistakes então esse momento é legal porque viralizou no TikTok né dentro do filme é só uma passagem ali na festa mas a gente tem o momento do Murder on the Dance Floor que é But You Better Not Kill the Groove né então a gente tem um momento narrativo impactante com os da trilha sonora e também na hora que ele toca no karaokê lá Rant do Pet Shop Boys né que é uma música que eu amo talvez a minha favorita do Pet Shop Boys que fala I love you you pay my rent né eu te amo você paga o meu aluguel e o Farley escolhe essa música pro Oliver porque obviamente ele se liga ali na relação de dependência financeira digamos né pelo menos ali naquele verão que estava acontecendo mas é muito engraçado porque ele mesmo é I'm Your Puppet né da letra da música ele é o cara que I love you you pay my rent ele na família dele a mãe né a família imediata é renegada é pela pela escuderia da família né ele tá usando o anel do do brasão da família e tal não tem o letterbox porque ai não sei não sei porque vou pensar boa várias pessoas me perguntam ele fazendo autocrítica depois ele vai lá e canta né e tal mas assim ele quis criar um climão ele é o rei de querer criar um climão com as pessoas eu tenho pavor de gente assim pavor porque é difícil você desarmar né essa pessoa que quer criar um climão porque ela te bota numa situação que se você reagir negativamente ou se você falar qualquer verdade parece que você criou o climão mas quem criou foi ela então assim você tem que saber meter um louco muito bem feito ali para falar pra pessoa aqui não tá né então assim depende muito da hora tem que ter uma sabedoria aí para meter o louco nesse tipo de pessoa o Oliver tem né mas ele é o que psico então aí a gente já né não sei se tem algum aí assistindo mas aí gente para a gente já fica mais difícil porque a gente já fica com raiva o olho já treme e aí né a pessoa consegue o que quer ai maravilhosa essa cena Felipe Fresteiro falou fala da cena da Elspeth quando o Oliver chama ela de gostosa sim ela tá falando da filha né nesse momento que eu falei que ela fala minha filha lá essa modinha do dedo não tá nem funcionando sexualmente incontinente blá 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 e aí o Oliver fala uma coisa maravilhosa que é também né deve ter sido para ela difícil para ela crescer com uma mãe assim né so hot você é beautiful né você é linda e tchá 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 a ela obrigada e é muito engraçado porque o Oliver quando vai falar da Pamela nessa hora ele descreve ele mesmo fala você não acha que as histórias dela são um pouco inconstantes né você não acha que ela inventa um pouco sobre a sua trajetória e as coisas que ela faz e ela fica I suppose so I guess you're right né com essa coisa bem posh então é muito interessante gente acabando essa live vocês tem que ir lá ver né feriu o fato de que o Barry não usou prótese na cena final deixa tudo mais incrível sim eu amei ele falando ah depois do primeiro take já foi né o primeiro take pode ser meio tipo ai 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 depois o segundo o outro a equipe já tá lá né e ele falou que tudo foi feito de forma que ele deixasse ele confortável e tal gente os atores são muito desapegados né galera não tem vergonha não é e uma coisa que eu achei foi bem lembrado isso que você falou uma coisa que eu achei muito boa foi que a cena do cemitério aquela mesmo que você está pensando foi um improviso foi um improviso o cara teve a ideia falou assim vou tentar um negócio aqui e a Emeril até pensou em cortar né assim a gente tinha planejado e tal daí ela falou assim meu como que eu vou cortar a gente tem isso isso é maravilhoso não vou cortar PNC da garotada foi improviso do Barry tá isso pra quem lambeu o ralinho da banheira e eu vi alguém falando pra mim o pior foi o ralo o ralo é um negócio estranho né né o ralo ele é já tem essa essa fama aí né então o que que é aquilo né nada a Gio6 falou que estava na maratona de Julia Fox e não viu que eu estava viva ah mas agora você está aqui depois assisti essa o Marcos Magalhães falou nossa na hora que falou na cena que ele falou da Pamela eu comecei a entender qual era a dele ali foi a virada mesmo né que ali ele começa a ficar confiante até então ele está quem sabe eu ainda sou uma garotinha lá em Oxford sem dinheiro para pagar a conta né e aí de repente ele está confiante falou também com essa mãe aí né tudo isso aí você fala é olha olha lá pareceu temos né pois é ele já lançou só essa live pra me animar ele entrou ao fundo será que ele é do método olha seja qual for o método do Barry sei que ele está com tudo hein essa temporada se ele for indicado o pessoal for indicado né vai eu acho que a Irlanda está num bom momento aí porque temos Kylian Murphy Barry Kirgan 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 Virgen Kirgan é e parabéns Irlanda entregou não a Irlanda não prometeu tudo não prometeu nada quer dizer entregou tudo ou Irlanda segue entregando né Colin Farrell Kylian Barry é aí Irlanda mais esporte mais aí seus atores porque o galã dos Estados Unidos do momento é o Timothee Chalamet então assim a gente está com um problema não sei onde que eu vi o Jacob Ellard zoando com o Barry Kylian adoro falar isso parei ele falando ai o Jacob Ellard falando ai o Timothee Chalamet ia fazer o meu papel kkkk imagina que ódio que ia ser o filme ia ser insuportável ai mas o Calm By Your Name aham tá legal mas eu assim o Calm By Your Name tá eu acho ele mais milionários de shortinho sabe menos envolvente eu acho que é porque eu não gostava dos protagonistas e ai eu achei hum 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 mas é isso não gostava dos deles né é por mais o Gabriel falando aqui ó como é que a Naira falou ali em cima que eu ia pegar pão mescal hein hum pão mescal obrigada obrigada Marga Latina né também sempre representando aqui ó legal que o Oliver é elogiado pelo na hora do jardim e depois no final do filme entendemos o porquê kkkk é isso exatamente nossa imagina né gente Isabela bem-vinda ao clube de canais Hollywood Biles eba você vai amar espero é não faz sentido Timóteo cara não faz sentido eu tava lendo aqui o Gabriel falou por mais que o Oliver tenha usado a situação da menstruação pra ganhar pro completo a Venisha eu achei bonito no sentido dele e não ter sentido nojo dela porque ela demonstra essa preocupação sim e ficou todo mundo comentando depois gente olha esse boy sim lá 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 porque o Zé tá cheio de ai né cheio das coisinhas cheio das coisinhas então é isso Nina obrigada pelo sticker ela diz oi Fernandinha eu sonho de você fazer um casal de Hollywood sobre a Kate Moss o Pete Doherty casal britânico raiz casal britânico na verdade mas sim é Hollywood também na nossa na nossa bolha no nosso universo então sim vou fazer gente eu já tenho até as fotos que eu juntei outro dia deles tá é pô mescal irlandês eu confundi com o Pedro Pascal pô mescal of course e o Andrew Scott também que todos toda essa turminha da Irlanda eles são todos hot a Irlanda é de lá tá todos saindo de lá tudo bom ator tudo comprometido com o papel tudo nem aí tudo bonito sem frescura sabe tô amando isso essa cena ficou essa da Venetia né do I'm a Vampire é apenas maravilhosa e ela com uma tá bem lúcido Drácula né porque ela tá de branco uma coisa uma camisola bastante branca e tal então isso adicionou ainda mais beleza a cena toda né e charme e enfim no meio do castelo assim eu achei que ficou meio vampirístico mesmo adorei gente vou falar pouco de Priscila né porque enfim eu quero falar mais sobre a comparação entre o livro e o filme porque eu acho que como não saiu ainda né não é legal ficar spoilando tanto assim mas o que eu posso dizer é é totalmente fiel ao livro claro né tem produção executiva da Priscila então claro que teria ali seria totalmente aprovado por ela vi muitas pessoas revoltadas assim ai a romantização de uma situação né de uma diferença de idade o Elvis quando conheceu a Priscila ela tinha 14 anos era errado na época é errado agora tal 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 a época era muito diferente e não é isso de ai vamos passar pano também acho que é errado na época tanto que ele sabia tanto que ele não queria assumir pra imprensa né mas era assim completamente diferente tô falando isso porque em 2000 era uma época completamente diferente de agora completamente as coisas que aconteciam as coisas pelas quais as pessoas passavam as coisas que a gente aceitava em todos os aspectos da nossa vida impensáveis hoje então assim as vezes eu vejo a pessoa jovem falando não é errado e eu concordo é isso aí mas assim como disse André de Sá ninguém é o demônio é muito raro também né falar assim ai ele era olha ele tinha uma personalidade insuportável né quase insuportável ele era mimado ele tinha totalmente cheio de manias tinha esse rolê aí né da manipulação do visual meio cria oeste assim da Priscila é o fato de que ele moldou ela como uma boneca nada disso é legal né ele era tóxico ele era agressivo assim né jogou a cadeira na direção dela jogou um disco nela jogou a almofada voltava pedindo desculpas então assim sim mas não é tipo como posso dizer é isso né então é o desmantelamento de um ídolo mas não significa que a Sofia Coppola não possa fazer um filme sobre a história a história já foi entendeu é isso que eu acho e as pessoas estão reclamando do tipo passou o pano pra ele não é o livro da Priscila é a história dela é aquela história ali eu achei até que foi em lugares que eu achei que não iria justamente porque as pessoas não gostam de desmantelar ídolos né mas dá uma desmantelada sim né mas eu acho que é bem ser humano né ninguém é ninguém é perfeitucho igual as pessoas acham na internet né com essa ilusão então assim ele tinha todos aqueles defeitos né Oi Roberta tudo bem que bom te ver aqui então assim achei até que teve uma um retrato dele assim que foi né uma desconstrução do que as pessoas ah Elvis rei lá 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 e claro né ele foi ele mudou a história da música teve sua contribuição pra história da cultura pop como um todo e do jeito que as pessoas consumiam as coisas e música nos Estados Unidos e no mundo né Beatles tá aí por causa de Elvis e tantas outras coisas surgiram por causa dos Beatles então tem a sua importância cultural mas no livro Elvis and Me se você assina o Hollywood Bios você viu ali que a Priscila contou o que ela viu e o que vimos foi um cara que tinha uma relação super estranha com a mãe que era super mimado que tinha esse temperamento onde tudo era ele tudo era dele tudo era pra ele tudo girava em torno dele tudo dele né e a Priscila justamente foi por isso que ela foi embora né ela ficou num estado ali de espera viveu em volta dele por anos né desde que ela é super mostrado isso no filme né o tempo que ela fica esperando ele ligar de volta quando ele sai da Alemanha e vai pros Estados Unidos demora meses pra ele ligar e essa menina lá né com 14 anos tipo na maior ansiedade esperando pra que ele ligasse depois demora dois anos pra eles se encontrarem pessoalmente né pra que ela vá até Graceland em Memphis depois de um tempo que ela vai morar lá e é isso assim né é uma vida totalmente desconectada da realidade e isso é mostrado tanto que tem uma hora que ela relata no livro no Elvis and Me que ela tá com o cachorro com a cachorrinha dela Honey e aí chega uma das funcionárias do Elvis e fala assim sai daí que você tá se mostrando pros paparazzi que vem aqui ela tava só sentada no jardim brincando com o cachorro então assim ela tinha que ficar meio escondida das pessoas né eu adorei uma coisa do filme que eu acho que a ideia ali era trazer né o Elvis and Me e Elvis e Priscila como um casal real né uma história de um casal real por mais que existisse a glamourização em volta do status dele né e dela tal então é muito legal a cena em que ela se transforma aquela pinta cabelo de preto que ela aparece com um delineador e tal só que a iluminação por exemplo dessa cena é super minimal bem soft assim não é aquela coisa que você espera tipo que ela vire assim com uma luz assim do espelho de maquiagem e ela com aquele uma mega maquiagem igual era da Priscila não é minimal né tipo ela saiu do salão estou aqui então aqui é uma fotografia assim né uma captação bem de uma luz bem difusa é pouco espetacularizada e é assim a iluminação do filme assim pouco contraste né o filme se eu não me engano o filme todo é meio assim uma luz bem difusona bem real sabe é extremo oposto do filme do Bas Lurman que eles estão em casa e parece que eles estão num palco de Las Vegas né assim aquela luz mais dura eu adoro os dois né adoro coisa meio kit também mas achei o o como é que fala a intenção das pessoas às vezes eu começo a pensar é a Naira falou um negócio muito legal aqui né quando as outras meninas dizem nossa como ela é jovem me lembrou a Lady Di em The Crown sim eu acho que esse filme é e a Becca Sandra falou assim meu Deus imagina a pessoa uma criança de 14 anos com 14 eu conseguia pensar na mudança de matérias do ensino médio então e aí tem uma hora que ele fala eles brigam e ele fala assim vai embora você vai voltar pra casa dos seus pais e ela começa a arrumar a mala e chorar e aí ela parece que ela tá ela tá com um vestido cabelinho assim aí você fala meu Deus ela é muito novinha né tipo parece uma criança mesmo chorando sabe que é a idade que ela tem ali adolescente você fala meu Deus é muito novinha ela fica dobrando as roupinhas e chorando assim bem novinha sabe depois ela começa assim já dá um assim ó o que que é isso aqui né não sou mais criança ou jovem né é pra ser mais específico adolescente então ela isso fica bem claro no filme também né não só pela caracterização pela caracterização figurino lindo é e tem momentos recriados ali com perfeição né a sessão de fotos com Elvis que ele tá totalmente over the top e a Priscila mais simples de calça porque o Elvis odiava que usava calça o Elvis queria a Priscila de cabelo preto com muita maquiagem ele detestava estampas não gostava de marrom que lembrava o exército então assim uma série de do's and don'ts na vida de Priscila né e ela foi incorporando isso ao longo dos anos mesmo com com o Elvis ainda casado Beatriz Girundin beijo sua linda obrigada pelo sticker ai que macho chato é nas lives do nas lives Hollywood Biles a gente ficava só xoxando o Elvis porque assim eu falava gente não dá não dá não dá não gostava ai que mais ele não gostava ai daí aquelas coisas né do tipo ai quero comer quero jantar daí sabe tipo toda a enturrage toca lá pra cozinha ai que a minha avó faz um negócio e o negócio é tipo um assado com 5kg de bacon que era tipo isso mesmo é na verdade acho que era 1kg né que eram 5 grandes pedaços de bacon e não sei o que e ai tinha que vir os enturrage tinha um cara que ele pagava pra divertir ele pra contar peada assim basicamente sabe e eu entendo hoje o papel dessas pessoas que é como você ter uma familiaridade sabe um amigo longe de casa e tal essas pessoas no fundo são importantes mas é isso o cara tava lá então assim mas também era o trabalho dele né então o Elvis falou bora galera bora galera então mostra toda essa enturrage o Elvis nunca tá sozinho né ou ele tá com a Priscila ou ele tá com a enturrage ou ele tá trabalhando fazendo show fizeram muito mais leve Jordana tudo bem ela falou que eu também eu concordo com isso ela falou que se decepcionou com Priscila ela achou idêntico a Bill mas realmente que esteticamente ia ser mais bem feito nem a mic da Priscila eles fizeram direito fizeram muito mais leve fizeram muito mas muito mais leve eu fiquei imaginando que a minha hipótese é essa né de passar um pouco do trivial um pouco do banal e menos glamour pra que a gente tivesse uma imersão maior na história a Jordana achou um pouco lento eu não tive essa impressão e também eu particularmente gosto nem sempre um dos dias que eu estou mais ansiosa me irrita mas se eu estou numa vibe assim eu gosto de filme lento sabe de ter essa pausa assim e de ser contemplativo eu gosto e até quando até quando às vezes a pessoa é pretenciosa quer fazer uma experimentação super super lenta às vezes até eu gosto é bom na minha cabeça sabe então assim eu gosto e então eu não tive essa percepção de ser lento porque eu tive realmente uma grande imersão assim eu adorei a cena recriada que era uma das cenas que eu mais queria ver que é a cena em que o Elvis leva ela pra fazer compras né comprar os figurinos e eles ficam lá assim não ele leva a entourage claro né e é aí que ele escolhe e fala cabelo cabelo de preto e assim cabelo preto igual dele né a maquiagem de showgirl e pra mim aquilo era uma maquiagem de gótica porque ele gostava das góticas né a gente já tem um vídeo aqui no canal sobre isso Elvis e as góticas é então ele tinha essa pegada de uma make darks assim até ele mesmo usava lápis né maquiagem e que já era um escândalo né hoje a gente acha que o olho dele parece que é uma make no make clean girl mas na época era um escândalo e essa cena que ele vai comprar os vestidos adorei adorei a cena dela pintando o cabelo e os detalhes bem Sofia Coppola né que é o mundo de detalhes femininos né eu queria usar uma outra palavra até do tipo do universo é o universo feminino que né é isso assim esses detalhes que os homens hoje também consomem né mas que é uma coisa do universo feminino ali que costumava ser digamos assim né tá pintando o cabelo então a tinta escorrendo preta no ralo sabe o esmalte o spray é o bufão todas as coisas que acabaram criando o personagem Priscila isso teve é um destaque né eu acho que é super legal que eles destacaram bem a inocência dela né muitas pessoas protestam e dizem gente a Priscila não era uma tonta ela era bem espertinha e é isso tá ela saia com todo mundo mesmo e daí ela fala que se guardou pro Elvis aqui mas é papapá tem o livro Child Brides né que disputa aí essa a visão da própria Priscila mas a gente não sabe também né você fala por um lado e daí né que ela quer sair namorar os meninos e por outro lado parece muito que é pra livrar a cara do Elvis né falando não mas ela é uma adulta a própria Priscila fala isso eu já era uma old soul né eu era uma adulta no corpo de uma criança sabe mas a Priscila não é esperte não dá pra saber da onde vem né qual é a ideia da pessoa que escreveu o Child Bride e aí góticas com vestidinhos girlies a Becca falou isso total né eu achei o visual todo muito legal assim gostei de ver a mudança de visual também da Priscila né evoluindo e um dia que ela finalmente resolve deixar o Elvis em Las Vegas que ela tá em Las Vegas ela falou vou embora e se eu não for eu nunca mais vou embora né e ela tá de camisa e calça o cabelo mais claro né então e é engraçado porque a Priscila depois nunca mais teve cabelo preto gente ela foi ruiva ela foi loira ela teve cabelo um loiro assim mais escuro que um pouco que esse sabe mas nunca mais foi cabelo preto gotiqueira né ai na ilha eu não vi esse ainda o assassino da lua das flores mas assistiu três partes três horas e trinta de filme ó aí sim hein eu entendo que aí a pessoa fala pô é lento mas aí o filme tem três horas e trinta gente você vê no cinema ou tomando coca zero que horas que jeito que você vai fazer xixi dependendo do filme é eu acho é quando é muito muito longo é complicado complicado agora Priscila eu não sei nem a duração porque eu entrei dentro do filme sabe cadê Elvis e as góticas a Roberta falou que ama Born to Die era a make da Priscila todinha sim ela se inspirou muito né no visual da Priscila em vários em vários momentos da era Born to Die eu amava né Pedro Macieira boa noite também é vamos lá aqui Beca você foi cirúrgica com esse comentário exatamente como a Beca falou eu com 14 anos me achava adulta culpa toda dele exatamente gente I'm sorry a James Stone ou o James Stone Sparkle 14 eu comia areia eu não li o livro mas eu tenho a impressão que o Elvis tinha ela mais como um apoio emocional do que como mulher na esposa ela exatamente eu ia ler aqui mas não pode porque é de censurada mas sim e teve todo esse problema né assim além de tudo do comentário que ela falou aí né que ela teve filho e aí ele ficou você é mãe agora toda uma cabeça louca né e ali e no final ele já tava usando muitas drogas né naquele momento de Las Vegas isso foi uma coisa que nem mostrou tanto né assim mostrou as anfetaminas pra acordar né as barbitúricas pra dormir e tal mas não focou com o filme da Priscila né não focou no problema dele com o abuso dessas substâncias que foi só crescendo exponencialmente no futuro né e mas é isso Priscila eu vou ficar por aqui dizer isso ai alguém falou né do Baby I Love You que o filme começou com o Baby I Love You e tal eu gostei bastante da trilha do Priscila eu acho que a Sofia Coppola vou abrir aqui ela sempre escolhe coisas anacrônicas né pra usar nos filmes e desde que ela fez isso ela sempre fez né mas no Maria Antonieta principalmente que chamou muito a atenção porque tinha strokes porque a Maria Antonieta usava all star né que tinha umas coisas assim eu acho que ai ela cavou um lugar ali pra ela de liberdade poética pra ser anacrônica com as coisas né de trilha sonora e tal cadê 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 sabe que negócio errado queria abrir a trilha né do Priscila que eu deixei aqui mas perdi é vou botar de novo enquanto vocês mandam mais comentários aqui Crimson and Clover né que ficou muito famosa na voz do John Jett mas que é é de quem mesmo do Tommy James é aí tem Baby I Love na versão do Joey Ramone tem o que mais que me chamou atenção aqui The Righteous Brothers o I Love You For Sentimental Reasons é e Sweet Nothing né Brenda Lee então assim é um filme bem delicado bem sobre a Coppola que é pra ser bem experimentado como uma realidade né então se você tá esperando aquele visu que nossa eu também tava né achando que ia ser aquela sabe uma bomba né de glamour não é tudo bem diminuído eu acho que pra ser um pouco mais percebido como a normalidade daquela personagem ali né que era uma garota simples camponesa de coração nobre né Refs Chapolin Amei Daisy Costa tudo bem o que eu achei do cover de Lana de Unchained Melody nossa eu achei maravilhosa eu adoro que a Lana ela ela é falar se arrasta parece que é negativo né mas não ela demora pra trazer a música pra nota né pra dentro da música então os músicos que tocam com ela tem que ser muito espertos eles são os músicos da Lana são todos foda né e ela cantar essa música em em Graceland né mas icônico palavra bem gasta impossível e uma coisa que eu achei muito legal foi que tocou I Will Always Love You no final do filme né a versão original da Dolly Parton e o Elvis queria muito gravar essa música né porque ele quando ele ouviu ele reconheceu um hit e ela fez essa e Jolene no mesmo dia gente imagina foi muito rápido essa música e só que ele queria ele ganhava muito né com os direitos de reprodução direito autoral das coisas que eles costumavam fazer esse tipo de negócio antes né e a Dolly Parton não queria passar os direitos pra ele porque ela sabia que a música era um super hit também né seria em potencial um grande hit e aí foi gravada nos 90 pela Whitney Houston que acabou bombando Whitney Houston nessa música e deu tudo certo né aí ela fez um acordo ali um contrato que ela achou justo então é interessante que tem essa é bem a cena que a Priscila vai embora e aí é uma música da Dolly Parton que ela negou pro Elvis porque não achou justo termos do contrato então também tem o seu simbolismo aí né também tem uma hora que ela sai com o Elvis que ela tá com uma roupa de bolinha branca e ele brigou muito com ela por causa dessa roupa de bolinha branca não deixou ela sair de casa com a roupa de bolinha branca mas no filme ela está com a roupa de bolinha branca então acho que também é um jeito de de dar um presentinho pra Priscila sabe põe aí sua roupa de bolinha branca essa também né da Dolly Parton e é eu achei esse o melhor momento da trilha pra falar a verdade e o Ramones também no começo né Baby I Love a Nicole falou né a Dolly ter negado pro Elvis e aceitado pra OIT foi incrível sim o contrato né gente tava o coronel não mandou mal aí no contrato ah é verdade o filho da Priscila tá no Brasil ele tá em Curitiba né me falaram que ele é super trunks e tem a banda Dan Guns Roberta Darby falou amo as anacrônicas da Sofia dão um charme todo especial e fica um diálogo com as questões atuais que eu acho que é exatamente isso que ela fez com a imagem da Priscila né e até a escolha da atriz da Kaylee né imaginando todo mundo queria a Lana né mas assim jamais daria pela questão da idade mesmo e já é mais glamour do que né a atualidade ela parecia até hoje né eu acho que ela tem essa toda essa aura que parece vinda de realmente outra década e tal né eu achei legal ser a Kaylee ela ficou não sei dizer se parecida mas crível uma Priscila ali e o Jacob Allard eu como disse no começo da live achei mais interessante do que o Austin Butler ah não pode comparar não 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 inevitável né quem fez melhor quem não fez estilos diferentes de biografia né um era um filme sobre o Elvis showman no trabalho pá 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 então assim tinha muito dele montado caracterizado então ai gente assim até você olha é bem over assim com lápis no olho e o outro era no Elvis em casa né Elvis desmontado mas eu achei que o Jacob Allard tinha o Mojo sabe Elvis parece que ele ele falou que fez muitas pesquisas que ele ouviu tudo que o Elvis já falou a voz tá idêntica a hora que ele fala viva Las Vegas let's roll não sei o que lá você fala meu Deus do céu e o Austin Butler fez todo um um Lady Gagaismo né né todo respeito a Lady Gaga que amo por favor sempre faça isso gaga mas ele nunca mais falou da mesma forma ó minha voz mudou pra sempre é sabe tipo o Lady Gaga foi lá assim quietinho e let's roll já tinha um registro de voz bem parecida com a do Elvis e tal assim então ficou na dele entregou tudo não prometeu nada Austin Butler não prometeu nada entregou entregou um negócio esquisito eu não comprei o Elvis do Austin Butler vai não achei ele parecido fisicamente Jacob Allard parece mais ainda que não pareça ele não fez uma imitação sabe caricato ficou caricato o Austin Butler ele não parece aí as épocas que ele tava inchado lá sei lá mas talvez nem seja o próprio Austin pode ser a direção sei lá sei que assim na minha opinião o Jacob Allard está mais crível ah mas não era o filme do Elvis não não era o filme do Elvis realmente realmente ah não precisa comparar os dois não precisa mas eu quero né então Jacob Allard é a Beca Santana falou parece aqueles tios vestidos de Elvis na festa da família que tem tema no 50 sim sim sabe na festa que no final fica todo mundo dar o óculos numa pluma pra todo mundo dançar eu também achei isso Beca eu achei a mesma coisa Isabela Souza Jacob Jacob tem todo dia nesse equa exatamente Gio 6 resumiu dizendo rivalidade masculina sim sim é esse o comentário da noite a gente quer comparar ah mas não ah não a gente quer não gente é só um vídeo calma né eu também achei o Roberto falou né que ele fez com muito mais naturalidade o Austin deu pra ver que se esforçou mas ficou bem caricato muito e o Baslurman ele é ovo mas o rosto sabe o rosto a presença não é só fazer a cena idêntica o negócio idêntico sabe o avós idêntico tem uma coisa ali que não se explica que é uma 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 incorporada ali que a pessoa dá opa foi no anel e que eu achei que não rolou não rolou assim Butler mas tá aí né tá tá aí teve suas indicações teve aí seus prêmios teve aí seus louros né digamos assim oi Saura Gonçalves tudo bem gente mas é isso ó na live de hoje fico por aqui falei um pouquinho de Priscila na época do lançamento acho legal até fazer outra sabe pra falar mais com todo mundo já tendo a oportunidade pelo menos de assistir sem ser pela grande locadora mundial aí né é e feliz ano novo para todo mundo eu volto no dia eu já esqueci o dia acho que é dia 8 que é a terça-feira no Hollywood Bios e na semana ali a primeira semana de janeiro estarei fora a segunda semana de janeiro já é já estamos né que mais obrigada a todo mundo que me acompanhou em 2023 todo mundo que acompanha meu trabalho falei ontem nas lives né fico muito feliz com isso as pessoas que me acompanham desde o Ok Ok e me seguiram na TNT e vieram pro Hollywood Forever ou que acompanharam meu trabalho na TNT e foram pro Hollywood Forever e depois ficaram sabendo o Ok Ok só que aí já tinha sido hackeado tirado do ar e é mas é isso tretas né saudades tretas mas tudo bem gente tudo bem vou ver se eu faço no Hollywood Forever já que eles estão fazendo coisas mais pra TV do que pra internet então aí não briga né com o pessoal que foi um lugar muito maravilhoso trabalhar TNT muito muito mesmo é TV mais legal assim que eu trabalhei e e é isso gente 2024 vai ser bom ó Stephanie se você assistir essa live eu simplesmente amei vou mandar mensagem lá pra você pra agradecer essa aqui é as costas da camiseta que eu tô com um short tão ridículo que eu não quero mostrar mas assim olha isso aqui galera olha tá e eu vou usar dos dois lados sim como a própria Stephanie me deu essa dica é beijo cadê a Ligia é cadê a Ligia tava aqui e e é isso gente obrigada beca sempre com a independente do canal obrigada beijos e muitas novidades de 2024 quero fazer um monte de vídeo mas assim um monte de vídeo vocês me aguardam vai dar tudo certo né feliz ano nove viva o chupacu de Goiania viva tchau Ligia tchau Gil Beatriz Henrique Beca todo mundo que me acompanhou Nicole Carol C beijo tchau vamos ver se eu consigo encerrar aqui que eu aperto tudo errado beijos tchau